Loja Online Pitu, o seu boteco na internet, apresenta Salve, salve, muito boa tarde, agora é com a gente aqui em Pernambuco, esse senhor A gente vai falar do nosso futebol, que tá alegre, tá alegre, tá alegre Agradeço pra você, foi Liska, disse Liska? Liska, disse tchau, quero não, quero não Roberto de doido, só basta ele Tem o terceiro clássico, o terceiro clássico mais antigo do Brasil hoje, não é o que esporte diretor, o timba dos afetos, vai ter torcida do timba só, né, três mil pessoas lá, a torcida mais linda, só é o que tem, a torcida mais fiel, só tem três mil pessoas E aí, Chumê, tranquilo, Chumê, beleza, semana toda Eu já sei que ali é três pontos, eu não tô nem garantindo na fase final Ali é três pontos, tá arriscado Tá arriscado, tá arriscado de novo Tá arriscado de novo, tá arriscado de novo É, roubado Ó galera, é o seguinte, tá começando o nosso super bancado, aqui é resenha, a gente vai falar tudo do clássico, vamos falar tudo sim senhor do Santa Cruz, rapaz, o senhor é o Bista Ferro mesmo lá, tem uns 500 candidatos da presidência lá e o Mordinho foi embora Ele disparou, eu vou dizer, eu vou dizer porque ele foi embora, me disseram, porque ele só tava comendo bolo de rolo e ovo Ele gosta de biscoito recheado Mas não tava dando biscoito a ele, Roberto Ô Roberto, queira volta e não aproveita e leva ele também Rapaz, o Gordinho foi embora pro Amazônia, mas deixou o Santinho Mas ó, o Santa, eu acho que foi beneficiado nesse negócio, porque o Rafael Furtado tá jogando mais Mas é o seguinte galera, um abraço, o Presidente do Retro, rapaz Alô, Laércio Guerra, vou te pegar na final Laércio Guerra Se eu não pegar você na semifinal, eu pego na final Ó Laércio, deixa eu dizer, esses dois tão doidos, vai ser nós dois contra um Não, porque ele tá, ele tá muito amarrento, ele tá muito amarrento Ele vai na final, ele vai na semifinal, ele tem que passar na semifinal Aí é, então vai cair logo no começo Ele já tá na semifinal Mas é o seguinte, ó, o Laércio entrou inclusive no meu Instagram aqui E a gente convençou, Paredão, que ele não viu a aposta Mas ele disse que vai ter uma aposta Eu não sei não, Roberto, tá com medo, tá com medo Ele tava com medo, mas depois que ele falou, que ficou bababá Ele teve medo, ele teve medo Ele mandou uma mensagem, Laércio, obrigado aí, valeu, um abraço Ó, atenção galera, assim que termina o programa, a gente posta em HD lá no meu canal No meu YouTube, youtube.com.br E também no Instagram, tem um vídeo legal aqui, tem fotos, tem tudo pra vocês No meu Instagram, arroba roberto nascimento tv Vamos começar? Vamos começar, Paredão, vamos começar, diretor Não, a gente vai começar pelo time do Ivaldo Claro Pelo mais querido Mais querido o que? Tá sem presidente Tá sem jogador Não, sem presidente A eleição é segunda-feira O presidente correu, filho Correu Depois de ganhar, rapaz, e ganhou e correu Ó, o Santa Cruz viveu uma semana de despedidas dentro e fora das quatro linhas Vamos dar uma olhada no Santinho aqui, galera A família Coral teve uma semana cheia de surpresas dentro e fora de campo Tudo começou quando a equipe Coral quase foi surpreendida dentro do Arruda pelo Veracruz Que vencia o Santinho por 1x0 até os 44 minutos do segundo tempo Quando o Santa Cruz, inacreditavelmente, virou placar para 2x1 Poucas horas depois, vem a segunda surpresa da noite Joaquim Bezerra, que estava há pouco mais de um ano como presidente do clube Resolveu renunciar o cargo Eu não posso sacrificar a minha família e nem as finanças da minha família Em função das coisas que eu preciso proporcionar para o clube E a segunda é uma questão profissional Eu hoje preciso escolher entre trabalhar no emprego que eu tenho Ou ser presidente do Santa Cruz E a minha opção é continuar trabalhando Porque eu não tenho como outra forma do sustento meu e de minha família Na terça-feira a novidade rolou dentro de campo Depois de apenas 8 jogos e 3 gols marcados O atacante Walter, tido como a maior contratação do clube para essa temporada Foi embora defender o Amazonas Time que também vai disputar a Série D do Brasileirão Ao menos o técnico Leston Júnior e seus comandados terão tempo para a poeira baixar É que os corais só voltam a campo na próxima quarta-feira para enfrentar o Náutico no Arruda Na última rodada da fase de classificação do Campeonato Pernambucano Cada vez mais que se tem tempo para se ajustar E nada melhor do que ter ajuste com vitória Tivemos uma vitória Não quer dizer que está tudo certo Então tem erros, teve erros também Então é muito bom ter esse tempo de trabalho Principalmente para a gente estar cada dia mais entrosado Para a gente estar cada dia mais fechado Então é muito importante para a gente que vai ter um jogo muito decisivo Muito bem, tinha a semana tumultuada E na segunda-feira tem a eleição do Santa Cruz O conselho, a eleição indireta Vale salientar que o conselho deliberativo é para escolher o presidente do Santa Pelo Luiz Neto, Valdemar Oliveira É ele, porque ele não vai também Alberto dos Anjos Ele não queria ser presidente não? Eu? Alberto, não estou preparado não Mas eu vou me preparar Vai se preparar Não é difícil não Administrar o Santa Cruz não é difícil não É você ter consciência e gostar do clube Muito bem, muito bem Paredão, e volta, paredão Vai deixar saudade não Volte seja feliz Meu candidato Qualquer Eu sou Santa Cruz Muito bem, Paredão Está certinho Muito bem Roberto é doido E Roberto é doido Vai cair no arapuca dessa Mas o Rafael Furtado é bom jogador Bom jogador Já merecia há muito tempo O Valdemar estava jogando só com o nome Só com o nome O Valdemar fez o que tinha que fazer Que Deus abençoe ele Olha galera, hoje as quatro e meia da tarde No Estádio dos Aflitos Tem o clássico dos clássicos Pelo Campeonato Perlambucano É, e nesse jogo o Náutico Vai pra cima do esporte Com a moral de um time que vem de três vitórias Que eu sempre tenho falado E três vitórias E se levar o golzinho É a era do Felipe Conceição Acabou Vamos ver aqui O técnico Felipe Conceição Anda feliz da vida Também não é pra menos É que o time do Náutico Venceu os três últimos jogos que disputou E assim A equipe é vice-líder do campeonato pernambucano Com 16 pontos E de quebra Ocupa o quarto lugar no grupo B Da Copa do Nordeste Com 11 pontos E o que está bom Pode ficar ainda melhor Ainda não está tudo pronto Nem nunca vai estar Mas a gente sabe que ainda tem uma margem de crescimento grande Ainda pode ser mais consistente ainda E a gente busca a melhora a cada dia Eu não paro de trabalhar um minuto Pra que o Náutico fique cada vez mais forte E se tem um setor que vem dando sinais de melhora É o defensivo Já são três partidas Sem sofrer um único gol O sistema defensivo está crescendo Tem coisas ainda a crescer Mas hoje nós já temos um equilíbrio Continuamos sendo uma equipe Que busca a vitória o tempo todo Mas com um equilíbrio maior Com o sistema defensivo Todos estão participando Estão entendendo O tipo de marcação que a gente está colocando E a gente vai colocando Mais tijolos nessa construção Pra que fique cada vez mais forte E olha que na defesa Tem muita gente Querendo uma chance Para mostrar serviço E melhorar a qualidade do setor Caso do experiente zagueiro Wellington Sou um jogador Primeiramente de muita raça Eu acho que Esse torcedor nunca vai pedir pra mim Eu acho que isso eu vou ter dentro de mim Consequentemente Liderança também Vou poder ajudar ele também Por causa da minha bagagem Tenho 30 anos Tenho já uma rodagem boa no futebol Então acho que Isso eu vou poder ajudar bastante E consequentemente Também tem um pessoal mais novo Poder ajudar também Conversar com os meninos também Isso aí pode ajudar também Lá na frente Então acho que isso aí São das prioridades Que eu posso estar Ajudando o Náutico Muito bem Então o zagueiro Wellington O diretor O Náutico contratou Dois atacantes Amarildo e Léo Passos Dois atacantes Ativeiros, João Beto Quem tá rindo, João Beto? Esses caras não fazem gol Mas são com atacantes E vem pra quem? Atacante Atacante é pra defender, Rubi Não é pra fazer gol, não O time mudou, João Beto São dois atacantes Léo Passos E Amarildo Não fazem gol Os caras são novos ainda Não podem ficar preto Pra fazer gol É verdade É fácil isso É o futebol moderno É o João Beto Atacante não faz gol O João Beto também nunca fez gol Eu não fui artileno Era a parreira que dizia O gol é detalhe É detalhe É o gol é detalhe É do futebol O gol é detalhe Muito bem O diretor mais torcida Hoje no estádio Torcida, tô tranquilo Lá pra danolear Eu tô vendo O esporte é fácil Eita, Robert Se tu ganhar Tu empurra ele Possivelmente Empurra ele Ele vai ser bicampeão Vai ser bicampeão No quadrangular No quadrangular Vai ser bicampeão Ó Beto Coitado Agora nesse quadrangular Ele não vai ter interferência Tu não te mete em nada não Que tu tá lascado Se tiver varro no quadrangular Ele não quer não Eu vou pagar pra ter varro Daqui a pouquinho Já vou falar sobre esse clássico Na história do clássico Já já Mas ó Já o time do esporte Tu chega a falar Que liso que eu disse Que não queria Eu quero ele De doido basta eu Vai ser comandado Pelo técnico O interino César Lucena Que vem de dois bons resultados Fora de casa Vamos ver aqui Enquanto o novo técnico do esporte Não chega para comandar a equipe O Leão novamente vai ficar Sob a responsabilidade Do interino César Lucena Que amanhã encara o náutico No estádio dos aflitos Pelo campeonato pernambucano Nós vamos fazendo nosso trabalho O Augusto conversou comigo Falou para fazer a programação Até o clássico Que eles estão correndo atrás Então nós vamos continuar trabalhando Para conseguir fazer um grande jogo Aí no sábado Desde que o técnico Gustavo Florentin Foi dispensado César Lucena Está invicto Ele dirigiu o time Na vitória de virada Por 3 a 2 Sobre o Bahia em Salvador Pela Copa do Nordeste E depois Também fora de casa Ficou no empate Em 1 a 1 com Salgueiro Pelo estadual Resultados Que acabam Dando mais confiança Ao grupo de jogadores Os atletas estão confiantes Os atletas estão Querendo Mudar a história deles aqui E eles tem feito isso Com muita alegria Com muita motivação Jogar um clássico Todos gostam de jogar um clássico É um jogo importante Um jogo para ficar marcado Na história do clube Então A motivação já é falar É um clássico E toda vez que é um clássico Você se sente motivado Para fazer um grande jogo Quem está precisando De um pouco mais De confiança É o goleiro Maílson Que falhou feio No jogo diante do Carcará Mas O paredão Continua em alta Com o treinador interino Aconteceu a falha Isso aí faz parte Da carreira de um goleiro Parte da carreira De um atleta Maílson é um grande goleiro Tem feito grandes jogos É um goleiro Que tem nos ajudado muito Tem feito partidas Extraordinárias Um atleta Que tem a confiança Do grupo Tem a confiança Da comissão Da diretoria E continuar trabalhando Dar moral para ele E aí Leãozinho Ô Xilmin E aí Xilmin Vai ganhar do time Não Roberto Ele está tremendo Ele tem medo do esporte É lapada no time É lapada É lapada E aí Xilmin Ô Roberto Nós vamos ganhar 2x0 O que é O que é Tem César no Sena Pra ganhar o do Nau Não precisa ser treinador Não Até eu coloco Precisa de time Até eu coloco Chama os gringos Chama os gringos Ó galera Deixa eu dar um recado especial Produtos igual Conhecido por toda a família Água sanitária igual Que elimina 99,9% das bactérias E tem mais Desinfetante igual Que deixa tudo limpo Com aquele cheirinho de limpeza Lava louças igual Com novo sistema de tampa lacrada E o mais novo amaciante igual Com formulação de cápsulas perfumadas Nos formatos garrafa e refil E não esqueça Você encontra os produtos igual Nos melhores supermercados da sua região Igual É a melhor O resto Com esta conversa afiada galera Água sanitária É igual Ah é um abraço pro maior cinegrafista Pelo menos um tamanho né Joinha Joinha Grande joinha Esse cara é show de bola É o rei meu amigo do carnaval Olha o clássico dos clássicos de hoje É tradicionalmente um jogo que marca a história Sabe por quê? Esse é o terceiro clássico mais antigo do Brasil Vamos ver aqui ó Hoje é dia de clássico dos clássicos Logo mais às quatro e meia da tarde No estádio dos aflitos Nautic Sport Vão escrever mais um capítulo De uma história centenária Com jogadores que marcaram época dos dois lados Em um recorte mais recente Os atacantes Kuk e Kiesa Do lado ao Virrubro Infernizaram a vida do rival Em diversos clássicos Assim como também Teve jogador do Leão Que ficou com a fama de Carrasco no Timbor Casos de Hernani Brocador E do sempre polêmico Neto Baiano O histórico registra 554 jogos Com 214 vitórias rubro-negras E 186 triunfos ao Virrubros Além de 159 empates Este ano Os dois times já estiveram frente a frente uma vez E o rubro-negro levou a melhor Ao vencer por 3 a 2 na ilha Pela Copa do Nordeste Com o show do atacante Micael Que marcou todos os gols da vitória leonina Apesar da desvantagem no retrospecto O Náutico recentemente quebrou um gigantesco tabu diante do rival Em maio de 2021 No palco da partida de hoje O clube da Avenida Conselheiro Rosa e Silva Encerrou um jejum de 53 anos Sem ganhar uma final do Leão Um jogo que foi decidido nos pênaltis E resultou na 23ª conquista Do Campeonato Pernambucano pelo Timbor É, a rivalidade é imensa Do tamanho dos clubes que vamos acompanhar Em mais um Clássico dos Clássicos Logo mais Muito legal essa imagem de Kuka aí tirando onda Deixa eu ver Quem é mais atacante, deixa eu ver Rodrigão Quem é o atacante do Náutico? Leandro, Leandro, Leandro Leandro tem não Robinho, Robinho Mas recentemente teve Hélio Doido Recentemente teve Neto Baiano É, Neto Baiano ou Kiesa? Pergunta aí se ele lembra de Leandrão Leandrão também Leandrão foi bom É Kiesa Kiesa Fez o gol do título Um gol do título Um gol do título Um gol do título Pronto Eu falo de cookie Eu falo de bizu Ah, então tu vai começar a falar Eu vou falar aqui Olha galera Tem um recado especial pra você Olha Do campo à mesa Que caldo deixa a sua refeição Muito mais nutritiva e saborosa Venha fazer esse gol de placa na sua cozinha Além do melhor feijão A que caldo tem uma grande variedade de produtos Aproveite pra experimentar A ervilha, a lentilha O grão de bico A goma de tapioca E o açúcar mascal Alimentos que levam o nome à qualidade Que caldo Trazendo sempre mais sabor e saúde pra você e sua família Então você já sabe Que caldo O sabor da família brasileira Ô, Paredão Você que não joga hoje só vai ver o clássico Não, não vai nunca Chama o intervalo aí Chama o intervalo A gente volta já Pelo menos isso Não sai daí não 30 segundos Não muda não Fica aí Loja online ponto pitu ponto com ponto br Seu boteco na internet Acesse o site Faça seu pedido E receba a sua pitu em casa Olha, assim que termina o programa Ó, a gente volta sábado que vem Boa semana Fica na paz Fica com Deus Grande abraço Tchau, valeu Valeu, abraço Tchau, valeu